O Colégio Nossa Senhora do Amparo realizou na última sexta-feira a 15ª Noite Literária do Colégio. Essa edição foi marcada pelas comemorações dos 80 anos de fundação em Monte Carmelo. São 80 anos de muita história em Monte Carmelo. Desde a fundação do Colégio Nossa Senhora do Amparo, as Irmãs Franciscanas estão à frente da instituição. Na 15ª Noite Literária, os alunos, junto a seus professores, lembraram um pouco dessa história. Durante a noite, os alunos recitaram várias poesias de sua autoria. Houve também apresentações musicais. Em um dos momentos, o cantor e compositor João Vitor foi homenageado através de sua filha e ex-aluna do Colégio, Beatriz Turat, cantando uma música da autoria de seu pai. Faz empenho, faz empenho, faz empenho, ensinando as crianças para não calcunir adultos. Faz empenho, faz empenho, há 80 anos em se fando com o amor. O meu João Vitor está sempre trabalhando, vai ensinar nossas crianças a crescer. Ensinaram nossos jovens que o amor é o melhor que temos a crescer. Amor pela família, amor pelos amigos, amor por nossa cidade, amor pelo Brasil. E com amor aprendemos, ensinamos que o que vale a pena é aprender a ser feliz. E com amor ensinamos e aprendemos que o que vale a pena é aprender a ser feliz. Faz empenho, faz empenho, ensinando as crianças para não calcunir adultos. Faz empenho, faz empenho, há 80 anos em se fando com o amor. O meu João Vitor está sempre trabalhando, vai ajudar nossas crianças a crescer. Ajudar os nossos jovens que o amor é o melhor que temos a oferecer. Amor pela família, amor pelos amigos, amor por nossa cidade. Amor pelo Brasil, amor pelo Brasil. E com amor aprendemos e ensinamos que o que vale a pena é aprender a ser feliz. E com amor ensinamos e aprendemos que o que vale a pena é aprender a ser feliz. Desde o ano passado, rumo aos 80 anos, nós já preparávamos essa noite literária, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a nossa história e de produzir as poesias que foram recitadas hoje. Eles estavam bem empenhados para a realização e a nossa equipe estava também muito coesa. Afinal de contas, conhecer de onde viemos, para onde queremos ir, é muito importante. E quando nós conhecemos o ideal, abraçado pelo padre Siqueira e pela irmã Francisca Pia. E a doação de vida de cada irmã que já passou nesta casa, isso fortalece nossos lares. Assim como gerações de pais, de alunos, de professores, de funcionários, que trazem também em si as raízes do amparo. E isso com orgulho, com alegria, isso fortalece o nosso carisma e a nossa missão aqui em Monte Carmelo. Então a noite de hoje significa para nós gratidão. Gratidão a Deus pelo sucesso de uma equipe que se empenhou para conhecer as nossas raízes e que hoje teve a honra de se colocar para a comunidade carmelitana o conhecimento dessa história. Gratidão a todos por esse momento. Não vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida para depois Eu só preciso saber Como vai você? Não vem que o tempo pode afastar nós dois Não vem que o tempo pode afastar nós dois